Vamos lá? Vamos voltar? Voltando aqui, vamos lá, vamos para a apresentação, né? A gente continuará a nossa aula. Como eu falei, são 12 os valores que as empresas têm. Nós vimos três primeiros, agora vamos para o quarto. O quarto é a eficácia. A gestão bem-sucedida focaliza os recursos sobre as atividades que dão resultado. Que é fazer as coisas certas. Qual que é a ideia? A ideia é fazer o máximo possível para fazer as coisas certas. Quanto mais eficaz a gente for, quanto mais eficaz a empresa for, melhores serão seus resultados. E com isso eu consigo falar para as pessoas, ó, foca em fazer o certo. Desde o começo. Vocês vão ver isso com a Cristiane, né? Algumas das escolas administrativas. E uma que trabalha muito com isso é a escola japonesa, né? Que busca muito a qualidade com cinco sigma, com várias estratégias para alcançar essa coisa certa. O máximo possível de coisas certas. O quinto valor é a eficiência. A gestão bem-sucedida busca os melhores meios para fazer as coisas e constantemente se orgulha disso. O valor é fazer corretamente as coisas. Ser eficaz é fazer tudo certinho. Ser eficiente é fazer do modo certo. Então, fiz dez celulares desse aqui. Tá bonitinho, tá legal, tá jóia. Beleza. Então, quer dizer que eu fiz com eficácia. Fiz certo. Mas, a sequência estava certa? Foi a melhor sequência? As peças que estão aqui dentro são as melhores peças? Não sei. Eu só vou saber se eu fiz isso aqui com eficiência. Eficiência refere a meios de se fazer e eficácia refere-se a produto final, ao final. Tá jóia? Então, eu tenho que fazer com eficiência, usando os melhores meios, os meios mais corretos e com eficácia, fazendo o produto final da maneira mais certa. Sexto. Economia. Cada atividade custa dinheiro e, principalmente, alguém deve pagar. Grava isso aqui para vocês não esquecerem nunca mais. Nada é grátis. Vou até colocar em outra cor. Não, ficou feio. Ok. Nada é grátis. Ah, eu faço escola pública, minha escola é grátis. Hum, vocês pagam isso aí desde que vocês nasceram. O pai do A6 paga o ano inteiro, paga a vida toda para vocês terem isso. Vocês acham que dinheiro dá em árvore, que a escola tem um lugar lá, que planta dinheiro, aí o diretor vai e colhe dinheiro e entrega. Não, dinheiro vem de algum lugar. Se nós não produzimos dinheiro e se nós não temos renda, nós não temos mensalidade, alguém está pagando. Ah, quem paga é o governo. Concordo. Quem que dá dinheiro para o governo? O governo também não tem uma árvore que dá dinheiro. Alguém dá dinheiro para o governo repassar para a gente. Quem que é? Nós. Nós. Inclusive eu. Então, a empresa tem essa ideia. A empresa sabe disso. Que qualquer erro que ela comete, qualquer contratação errada, qualquer falha na linha de produção, qualquer problema que ela tenha, isso é custo. Encarece produto, deixa o custo de produção mais alto. E vocês vão ver isso em economia lá no segundo ano. Quanto mais alto o custo de produção, mais alto o preço. Quanto mais alto o preço, menor a disposição das pessoas em comprar o meu produto. Principalmente se meu produto tiver produtos substitutos muito próximos. Que é mais fácil ir para o substituto. O preço está melhor. Tá bom? Então, economia é um princípio caríssimo para uma empresa. Principalmente na hora da contratação. Porque se você contrata alguém que não dá o resultado que você espera, que desperdiça material, que não faz o serviço direito, que faz o serviço com má vontade, que atrasa o serviço, tudo isso é custo. Tudo isso é custo. Nós vamos ver em marketing. Lá no terceiro ano, o tanto que esse custo impacta na divulgação, impacta na venda, impacta no alcance de novos mercados. Toda vez que eu tenho esse aumento de custo por erro. Mas deixa quieto, nós vamos ver isso lá no marketing. Por enquanto, entendam. Quando uma empresa vai fazer uma contratação, o que ela pensa? Também na economia. Imparcialidade. A gestão bem-sucedida considera que as percepções e sentimentos das pessoas são importantes. Qual que é a ideia dela? Quem cuida, vence. Ou como fosse bom se todas as empresas tivessem isso. Por quê? Porque quando eu adoto o cuidado, eu adoto uma postura de cuidar das pessoas, de cuidar do meu recurso, mano. De cuidar do meu talento. Se eu cuido do meu talento, o talento vai dar o máximo para mim. Se eu trabalho, tenho cuidado, tenho carinho, tenho capricho com o meu talento, ele vai me devolver com tudo isso. Se eu maltrato o talento, ele vai me devolver maltrato. Ele vai me devolver maus tratos. Então, ser bem-sucedido é considerar que todas as percepções e sentimentos das pessoas são importantes. São muito importantes para a empresa. Por isso que o valor dela é esse. Quem cuida, vence. Espírito de equipe. A gestão bem-sucedida segura que ela se baseia em um trabalho eficaz de equipe. Qual que é a ideia? Trabalhar juntos. Pensa comigo. Você pode fazer um trabalho excepcional sozinho, na sua casa. Legal. Junta com um grupo de amigos que todos querem fazer o melhor trabalho. E faça. Qual que você acha que fica melhor? O que você está fazendo sozinho? Ou o que o grupo está fazendo? Cada um fazendo uma parte, aquela parte que mais domina, mas quer vencer, quer fazer o melhor trabalho? Trabalhar em equipe quando todo mundo está voltado ao mesmo objetivo. Trabalhar em equipe quando todo mundo quer o melhor para a equipe. E quando todos têm competência em seu pedacinho de trabalho, significa um trabalho com muita qualidade. Bastante qualidade. E as empresas, ó, estão de olho nisso. Por isso que eu incentivo. Vocês têm que aprender a trabalhar junto. Lei e ordem. A gestão bem-sucedida decorre de um sistema apropriado de leis e regras apropriadas. Qual que é o valor da lei e ordem? A justiça deve prevalecer. Lá dentro da escola, nós temos, nós seguimos o direito administrativo, né? Que são um conjunto de normas da administração pública. E tudo que a gente faz tem a ver com a lei e a ordem, tá? Por exemplo, se eu for falar... Estou dando uma aula aqui agora e falo para vocês, ó, assiste essa aula que amanhã, dia 15 de abril, vai ter prova. Tem gente que não vai ter tempo nem de ter visto a aula para saber que dia 15 de abril tem prova. E com isso eu estou sendo injusto. Então eu tenho que marcar com uma antecedência. Isso mantém a ordem das coisas. Por isso que eu gravei. Aula na terça, live na sexta. Por quê? Porque dá tempo de vocês estudarem. Ah, mas quem não conseguiu assistir a aula? Na outra sexta tem live da mesma aula. Para que vocês peguem as coisas, mas com tempo. Tenham tempo. Isso aí é para estabelecer uma determinada ordem. Por quê? Porque a justiça deve prevalecer. E dentro de uma empresa, também a justiça deve prevalecer. Defesa. A gestão bem-sucedida analisa as ameaças externas. Para formular uma defesa sólida, qualquer ideia, o conhecimento enfraquece o inimigo. Existe uma frase que está num livro chamado Arte da Guerra, Sun Tzu, um chinês, e que ele fala, se você não se conhece e não conhece o inimigo, de cada 100 batalhas, você vai perder 100. Se você se conhece e se você não conhece o inimigo, para cada vitória, uma derrota. Se você se conhece e conhece o inimigo, a chance de você vencer todas as batalhas é enorme. Por isso que a gente precisa conhecer. Eu não estou falando para vocês que nós vamos batalhar, que nós vamos acabar, que nós vamos detonar o inimigo. Claro que não. A empresa não está preocupada com isso. O que ela está preocupada? Com o enfraquecimento. Como que ela enfraquece? Através do conhecimento. Através de conhecer o mercado. Através de conhecer as pessoas. Através do conhecimento do seu trabalho. É outra coisa que nós vamos ver em marketing. Lá na frente, no terceiro ano, em ambiente mercadológico. O marketing tem muitas táticas e técnicas para a gente conhecer o que os concorrentes estão fazendo. Como que os concorrentes estão andando. E isso é importantíssimo também para a gestão de pessoas. Tá bom? Décimo primeiro. Competitividade. A gestão bem sucedida cuida de todos os passos necessários para ser competitiva. Nós estamos no capitalismo, numa empresa privada. Se não tiver competitividade, não vai para frente. Qual que é o valor dela? O melhor sobrevive. Não é o maior. Não é o mais forte. É o melhor. Muitas vezes é o mais ágil. O que tem capacidade de se reinventar mais rápido. Ou que tem capacidade de inovar mais rápido. Então, é o melhor sobrevive. E por isso, nós sempre vamos buscar a competitividade. Não competitividade para competir com o outro. Claro que não. É para eu ser cada vez melhor. Eu ser cada vez mais competitivo. Sem preocupar com o outro. Eu vou sempre me aprimorar para ser cada vez melhor. E por último. Oportunismo. As oportunidades precisam ser analisadas prontamente. Mesmo quando envolvam riscos. Qual que é o valor? Quem arrisca, vence. Quem arrisca, vence. Esses dias eu estava ouvindo um podcast. De um dono. Do proprietário da Ágora. Que é um conglomerado de instituições de ensino. Lá de Belo Horizonte. Que agora está expandindo para o Brasil. Que está em Bolsa de Valores. E ele falou uma coisa interessante. Que é um valor que ele carrega para ele. Empresas que, de cada dez decisões, acertam em dez. São mais engessadas, mais atrasadas e mais involuídas do que a empresa. De que a cada dez decisões acertam em seis. Por quê? Porque a primeira só vai em um lugar se tiver certeza. Ela não tolera erro. Ela vai se tiver certeza. A outra não está nem aí, não. Tenta uma oportunidade, não deu certo, tenta outra. Ah, essa deu certo, funcionou, mas já apareceu outra. Tenta outra. E ela está sempre em constante tentativa. Ela está sempre buscando. Por quê? Porque você tem que arriscar. Se você não arriscar no mundo empresarial. Se você não arriscar no mundo de vida seu. Você não sai do lugar. Tá bom? Então, quem arrisca, vence. Beleza? Vamos continuar aqui, então. E visão? O que é visão? Enquanto a missão é o estado atual da organização no ano corrente. Que tem uma meta. A visão é o estado desejado pela organização. O RH coloca cinco. Eu, como marketing, gosto de colocar dez. Por quê? Porque dez anos é uma visão bem lá na frente. Eu posso visionar muita coisa. Eu posso querer muita coisa lá na frente. Eu posso imaginar muita coisa lá na frente. E é essa imaginação minha lá na frente que vai fazer com que eu caminhe e busque solucionar problemas. E busque meios de atingir aquela visão. E é em cima disso que vai sair o planejamento estratégico. Vamos ver algumas visões? Aqui os exemplos de visão. Onde estamos hoje? 2020. Imaginando que temos uma empresa e nossa empresa é essa aqui. Somos atualmente a terceira maior frota de ônibus da cidade. Dominamos 26% do mercado municipal. A satisfação dos passageiros é 33%. Conduzimos 55 mil clientes por dia. Nossa quilometragem mensal é 180 mil quilômetros por mês. Nossos ônibus têm 10 anos de vida média. E nossos funcionários têm 15% do capital social da empresa. Isso significa que nós distribuímos pedaços da empresa como bônus para eles. Aí eu vou colocar em 2030. O que eu quero ser em 2030? Daqui a 10 anos. Primeiro. A maior frota da cidade. Chegar a 45% do mercado. Satisfação dos passageiros deverá atingir 90%. Hoje a gente conduz 55 mil, nós queremos jogar a conduzir 100 mil por dia. Nossa quilometragem mensal, 280 mil quilômetros. Ônibus com média de dois anos, isso é renovar a frota. E que nossos funcionários tenham 33% do capital social da empresa. Vou conseguir chegar a esse 2030? Não sei. Ninguém sabe. Vou trabalhar para chegar nisso? Aí sim. Aí a pessoa que entra, o motorista de ônibus que entra, o cobrador que entra, apesar que hoje o cobrador é quase, não existe mais, mas o motorista que entra, o funcionário que entra, o mecânico que entra, ele vê isso aqui, o que ele pensa? Então eu tenho que trabalhar para ajudar nisso aqui. Eu tenho que trabalhar para ajudar a chegar nisso aqui. O que eu vou fazer? Trabalhar muito. Lutar muito. Por quê? Porque a visão é chegar nisso aqui. Tá bom? E como que está hoje as organizações? O Bradesco, por exemplo, mudou o logotipo para enfatizar sua visão como banco orientado para modernização. E realmente, o Bradesco tinha um logomarca, depois passou para a arvorezinha, toda estilosa, para quê? Para mostrar inovação. O Itaú divulga a visão sempre lá para dentro. Olha, AT&T, tudo ao seu alcance. Motorola, o que você pensava ser impossível. Abril, faz parte da sua vida. Microsoft, mais poder para quem trabalha. IBM, soluções para o mundo pequeno. TAM, um estilo de voar. Já pensaram nisso? Já pensaram nessa... Você entrando numa empresa que tem esses slogans retratando a visão dela? Gente, você quer fazer isso. Você quer fazer acontecer. Entendeu? Então, para isso que serve a visão da empresa. Para isso que a empresa denota, mostra a sua visão. Tá, jóia? Daqui a pouco a gente volta.